Gordura no fígado e a síndrome do ovário-pabicígio. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo identificou o marcador biológico da doença hepática gordurosa não-alcoólica, também chamada de DHGNA. A doença afeta pessoas que acumulam gordura no fígado mesmo bebendo pouca ou nenhuma bebida alcoólica. Com testes realizados em ratas, o biomarcador descoberto terá sua ocorrência verificada em humanos, mas atualmente o diagnóstico é feito a partir de exames laboratoriais, ultrassom e confirmado por meio de biópsia do fígado. A doença está relacionada ao síndrome do ovário-policístico, ou SOC, que ocorre com desequilíbrio hormonal, acarretando a anovulação ou onvulação irregular e atingindo até 20% das mulheres brasileiras em idade fértil. Embora tanta doença hepática gordurosa não-alcoólica, quanto a síndrome dos ovários-policísticos pareçam ser consequência da resistência à insulina, os mecanismos que envolvem o desenvolvimento da doença hepática ainda são pouquíssimos conhecidos. O grupo da Faculdade de São Paulo demonstrou que o fígado dos animais com SOC apresentava operações muito semelhantes à doença não-alcoólica em humanos. Mas estudos futuros precisam ser realizados e, segundo os professores, tem por objetivo usar marcadores biológicos para tentar predizer quais pacientes com SOC poderiam então desenvolver esses problemas metabólicos, como o risco aumentado de diabetes e o aumento do fígado gorduroso, por exemplo. Como saber se você tem gordura no fígado? Através da ultração. É importante você marcar o seu médico, fazer os exames necessários e também controlar a sua dieta. Com dieta e atividade física, você controla o acúmulo de gordura no fígado.